Vocês nem imaginam como eu consegui esse sorvete. Tava aí andando pelo shopping e vejo tudo de gente. Fui ver, era um robô que faz sorvete. A marca se chama Roboteria. Pra pedir é bastante simples. Tem essa tela aí. Tem vários tamanhos. Dois tamanhos, na verdade. De três e dezesseis reais. E os sabores prontos. Mas eu preferi montar o meu. Peguei, coloquei sorvete de baunilha. Presta atenção na tela que ela vai mudando com as opções que a gente vai clicando. Sorvete de baunilha, calda de caramelo. E coloquei a cobertura de amendoim. Vamos lá, só pronto. E era só pagamento. Tem débito, pix, crédito. Olha lá, roubou isso agora com ele. Ele pega o copozinho e já vai colocar o sorvete. Presta atenção. Filha-mãe, um gênio. Ele vai e coloca o sorvete e ainda roda o copo pra ficar bonitinho, certinho. Não é aquela mexeradora, viu? Meu Deus, olha isso. Rapaz, o bicho tá passando a meio, né? E aí, ele coloca a cabo de caramelo. Deu vontade, viu? E amendoim, que não deu pra fumar direito. Mas olha o tanto de amendoim que ele coloca. Ave Maria. E aí, ele vai na casinha, coloca o seu pedido e... Ainda, aperta o sininho. É só pegar e correr pro braço. Olha só, foi sorvete de baunilha. Eita, vem nesse calor. É bom demais, viu? Parece que o Michel gostou, não foi?